Tô foda Fala galera, o Andy Keeper é mais um vídeo E bem galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais notícias Sobre a nova televisão do Minecraft Minecraft Cavem Clips Que vai sair, cara, vai sair A gente tá em dúvida ainda Na verdade temos algumas coisas já confirmadas Que a atualização oficial Vai sair no final de verão Ou no verão, lá em 2021 A gente fica com dúvida, ah, pra ver no verão do Brasil No verão do outro lugar Provavelmente seja no verão do outro lugar A gente vai receber essa atualização lá pra julho, junho Mais ou menos isso aí Se eu não estiver errado com meus cálculos de verão Aqui na minha cabeça Mas basicamente saiu mais informações sobre a atualização 1.17 Que já foi denominada aí pra gente Que basicamente seria a atualização Cavem Clips Eu vou estar explicando pra vocês agora Então deixa o like e se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dá essa força, dá essa mão pra gente Bora ajudar a gente a bater 100 mil inscritos até o final do ano Cara, nesse ritmo a gente consegue Então só te peço pra se inscrever no canal e ativar o sininho Caso você não seja inscrito E deixa o likezão Pra tá apoiando a gente aqui E compartilhar pra todos os seus amigos Ficarem sabendo dessa informação, fechou? Mas mano, ó Bora parar de enrolação E bora que bora aqui pro vídeo É o seguinte, mano Tava no Twitter de boa E aí me marcaram em uma publicação Que o Adria, um dos desenvolvedores do Minecraft Ele publicou aí no seu Twitter, fechou? E é o seguinte, cara A publicação que ele me marcou Ele tava dizendo isso Ele falou mais ou menos há 5 horas atrás Ele falou o seguinte Presumo que todos vocês estejam curiosos Para saber quando os instantâneos da 1.17 começaram Pausa aí um pouquinho Então já tá confirmado Que a atualização Cave & Cliffs Será a atualização 1.17 Então vai ver a Cave & Cliffs Com as montanhas E um monte de coisa a mais Continuando Mas antes de começarmos a liberar os instantâneos Planejamos lançar o 1.16.4 Essa será uma pequena atualização Que não contém nenhum recurso de jogabilidade E basicamente ele comentou somente isso, cara Que antes da 1.17 Eles vão lançar o 1.16.4 Para uma pequena atualização Que não contém nenhum recurso de jogabilidade Ou seja, provavelmente Correção de bugs simples Melhorias de desempenho e estabilidade Provavelmente eles vão fazer isso No Minecraft Java E vi até uma galera comentando Mas a gente tá na 1.16.100 Aí os caras comentaram lá, né mano Que no caso a 1.16.100 é Minecraft Badrock A gente não sabe ainda quando vai chegar A versão para o Minecraft Badrock Fechou? Sempre o Minecraft Java Ele lança primeiro as versões Eles tem aí um melhor desempenho Para lançar as versões primeiro Entendeu? No Minecraft Java No PC Do que no Minecraft Badrock No celular Fechou? Então basicamente, mano Ele confirmou pra gente Que a Caveing Clips Vai ser a versão 1.17 Vai ser uma das maiores atualizações Se não a maior atualização Que eles vão lançar até hoje No Minecraft, cara E confirmando que talvez tenhamos Talvez, ó Talvez tenhamos Uma versão beta da 1.17 Até o final do ano Sim, cara Por que o Andy está dizendo isso? Eles comentaram Então deixamos lançar O 1.16.4 Essa será uma pequena atualização Que não contém nenhum recurso de jogabilidade Se não contém nenhum recurso de jogabilidade Se é uma atualização pequena Então isso significa Que pode ser lançado Até esse mês, cara Se for lançado até esse mês Temos novembro e dezembro Pra eles lançarem pelo menos Um ou dois instantâneos Da 1.17 E entrarem em férias E voltar somente próximo ano Fechou? Então A gente está vendo aí, cara Algumas coisas muito interessantes Pode sim sair essa atualização Ainda esse ano Certo? Vai vir a 1.16.4 Aí em breve Eu não sei se vai chegar hoje Não sei se vai chegar amanhã Não sei se vai chegar Eu só sei que vai chegar em breve, cara Eu só sei que vai chegar em breve E a 1.17 Está bem próxima aí Pelo que a gente viu Pelo comentário do Adrien Fechou? Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que você está aqui no canal Se inscreva de um sininho Lembrando Era para ser um vídeo ontem, cara O terceiro vídeo do dia ontem Mas o YouTube bugou As notificações Então eu decidi excluir E postar agora De manhã Acho que postei umas 11 horas Mais ou menos, cara Não lembro o horário E então confere aí Porque você não está perdendo nenhum addon, cara Foi um addon sobre A Caving Cliffs Então é isso aí Basicamente é isso, cara Mas é isso aí, cara Beijo no coração Falou, é nóis E fui! E aí E aí